Salve, salve rapaziada, beleza? Começando mais um videozão aqui no canal do Pedri, então se você for novo, já se inscreve, deixa seu like, tamo junto é nóis, hein? Seguinte galera, não se esquece mano, a gente tá falando o seu nome, beleza? Pra mim tá podendo falar no próximo videozão galera mano, e também não se esquece de tá deixando o like rapaziada, deixa bem muito like aí pra nós, fechou meus parceiros mano, que aqui é só aventura. E rapaziada é o seguinte mano, hoje eu vim aqui, certo mano, tá fazendo um trabalho rapaziada na fazenda mano, cê tá maluco mesmo hein? Vim tá pegando esse trator aqui rapaziada, que a garagem dele é aqui, entendeu mano? E eu vou falar pra vocês hein, o cara que colocou esse trator aqui rapaziada não foi eu, beleza? Foi outro cara, e mano, pense num cara ruim hein galera, de dirigir hein mano, que o cara rapaz, cê tá maluco mesmo hein? E é o seguinte mano, como lá na outra fazenda não tem tipo, nenhuma garagem rapaziada, pra poder não colocar esse extrator, eu vim tá buscando ele aqui, certo? A gente tá levando pra lá meu parceiro, que a gente vai precisar rapaz, né? Fazer uma colheita ali agora galera, fazer uma colheita de mi ali rapaz, pro sanjão né não galera? Fazer, pegar um milhozinho ali, passar né? Olha rapaz, fazer uma canjiquinha, uma pomonha, ai 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 meu parceiro, cê tá doido, que os mi já tá bom rapaziada. Mas vamos acelerar, beleza meu parceiro mano, vamos fazer esse trabainha aí, certo? E vamos tá fazendo outra coisinha rapaziada mano, que eu recebi uma missão pra nós tá concluindo hoje hein, vambora rapaz. Demorou seu Chico, vou lá, brigadão mesmo hein cara, rapaziada mano. Oxi, cê quer meter a do louco pra cima de mim rapaz? Olha galera, seu Chico ali, ajudei ele na colheita ali rapaz, olha os povo trabalhando aí ó, fui buscar o trator pra ajudar ele e o cara tá tirando uma caminha cara, ai 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 viu galera? Isso é brincadeira mesmo que eu tô vendo hein rapaz, cê tá doido mesmo hein, mas vambora, vamos guardar o tratorzão aqui, vixi mano, tem uma vaca aqui rapaz? Vou colocar o trator aqui galera, se liga ó, se liga como o pai é bom rapaz, o pai é bom tio, no volante, certo? Depois mano, acho que algum pessoal desse que tá trabalhando aqui nessa fazenda, vai tá levando esse trator de volta lá pra garagem dele, beleza galera mano? Porque aqui é um celeiro, fechou mano? Aqui não dá pra tá colocando nenhum tipo de veículo aqui rapaz, é porque mano, as vacas ficam aqui, certo mano? E tipo assim, vem outro caminhão rapaz, era pra tá colocando aqui dentro mano, então não tem vaca pro trator aqui velho. E esse daqui já tá cheio hein, esse celeiro aqui, certo? Mas vambora rapaziada mano, que hoje a gente vai tá rapaziada mano, achando umas motos aí, certo mano? Que o Tico mandou pra mim hein, você tá maluco? Aquele cara rapaziada, mete a do louco hein mano? Ele falou pra mim rapaziada mano, que logo o Tião deu um salve nele, falou que tipo, tinha umas motos perdidas rapaziada mano, que os caras roubou parece, um negócio meio assim mano. Ele vai tá me explicando direitinho rapaziada mano, eu vou tá explicando pra vocês, toma, grausão de bike? Ave Maria rapaz, que nóis desenrola hein doidão? Toma, ó, toma, na lentinha galera. Será que corta de giro? Ah, não corta não doidão, mas é o seguinte galera, vamos tá indo pra cidade, beleza, que essa aventura vai ser lá. E é o seguinte rapaziada, acabei de falar com o Tico aqui agora, ele me explicou como que foi que aconteceu galera mano. O Tião deixou duas motos em frente a casa dele, beleza? Mano, passaram duas pessoas e levaram as duas motos galera, então mano, as motos sem rastreador, beleza? E é o seguinte, ele falou pra mim que a última localização, certo, onde as motos deveriam estar rapaziada mano, foi na praia. Então mano, a última localização que ele conseguiu rastrear foi na praia. Então rapaziada mano, a gente vai ter que ir lá na praia, beleza, resolver essa parada aí rapaziada. Mas é o seguinte mano, a gente vai ter que pegar algum carro, algum assaveiro, pra gente tá podendo ir lá né mano. Vai que a gente já encontra as motos, a gente não dá outra volta, outra viagem perdida, certo? Pra cá meu parceiro mano, mas vamos embora, vamos passar em casa que lá tem um assaveiro hein. Ué, sai da frente rapaz, sai da frente que aqui o pai é bom velho, no volante doido. No piloto, no volante, o pai é bom em tudo rapaz, toma, ó o corte. Pega a noite doidão, ave maria rapaz, cê tá doido. Mas vambora rapaziada mano, pegar essa assaveiro e vambora meter macho, certo, pra não ver se não encontra essas motos do grau. E se não encontrar rapaziada, cê tá ligado que a gente vai ter que testar hein. Ah meu parceiro, passou na mão do pai, tem que testar rapaz, a moto não é boa. E aprovada né não galera, tem que aprovar a moto é. Mas vambora. Vamos pegar a assaveiro, mano, essa assaveira aqui rapaziada, não tem nem comparação meu parceiro. Mas vambora, vamos botar ela na lama mesmo, daí nada. Na lama não, na areia né rapaz. Nós já sai como parceiro, ó. Cantando, ô calma aí parceiro. Calma aí parceiro, que aqui o pai é bom rapaz, no piloto hein. Ô, pode deixar rapaz, pode deixar que eu passe aqui aí tiozão. Nossa, eu pensei que o cara ia dizer logo uma coisa ali comigo rapaziada. Que eu já ia meter a do louco, toma. Ó. Ihuuu, vambora rapaz, que aqui não é bom tiozão. Ô, na lombada tem que passar assim galera, olha, olha, olha. Ah, fecredo. Ave Maria rapaz. Você tá doido hein. Morena, tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Eu vou botar só essa busca aqui rapaz, no sanjão galera, nessa assaveirazinha aqui. Eu tô falando, ai, mas eu tô falando é pra vocês. Oxê, sanjãozão rapaz. É muito é do bom galera. Ave Maria, meu parceiro. E é o seguinte rapaziada, mano. Vambora, vamos tacar a marcha pra praia. Certo, mano. Pra não ver se não encontra essas motos aí, velho. Partiu. Eu acabei de fazer uma ronda por aqui e nada de encontrar essas motos. Eu acho que só pode estar em um lugar, galera, mano. E eu acho que eu sei onde é que essas motos estão. Beleza? Então a gente vai ter que partir pra lá o mais rápido possível, beleza? Pra gente ver se a gente encontra essas motos, galera. Mano, a gente tem que encontrar, malucão. Vambora rapaz. Acelera essa... Sai daí, parceiro. Calma aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Sai da frente, rapaz, que eu tô louco aqui, doidão. Olha, mano. O cara querendo meter a do louco pra cima de mim. Olha, não vem não, rapaz. Não vem não que... O pai é desenrolado aqui, viu, doidão. Vixe, na contramão, hein. Não dá certo não, viu. Não dá certo não, rapaz. Toma. Toma, rapaz. Os pneuzinhos da saveira já tá como, rapaziada? Já tá, mano. Daquele jeitão já, meu parceiro. Já tá quase careca. Nossa. Acabando com tudo, rapaz. Quase careca de noicão tá pneu, meu parceiro. Mas vamos acelerar, galera. Entendeu, doidão? E, mano, o lugar onde essas motos devem estar é por aqui, rapaziada. Ui, não tem freio não, é? Não tem freio nessa bagaça não, é? Calma aí, parceiro. Vai bater aqui, vai quebrar tudo, rapaz. Vambora, vambora, rapaz. A gente já tá na praia, beleza, meu parceiro? Toma. Vambora. Acelera aí essa veruzona. Será que ela aguenta? Vixe. Ela aguenta. Olha os cabras tomando banho aí, ó. E aí, meu parceiro? Você não viu uma moto por aí, não, doido? Deixa eu perguntar esse cabra aqui, velho. Deixa eu perguntar esse cara, rapaz. E aí, meu mano? Tá tirando uma foto aí, é? Ó, parceiro. Vixe, mano. Desumilde. Olha, desumilde, rapaz. Não quer nem falar com eu. Vixe, vamos sair daqui, senão a saveira vai... Não vai prestar mais pra nada. Nossa, rapaz. Mas vambora, galera, mano. Vamos dar mais uma analisada por aqui. Certo, mano? Pra ver se a gente encontra essa saveira. Mano, essa saveira não é essas coisas. Essas motos. E eu já tive uma ideia, hein. Já tive uma ideia, hein. Deixar a saveira aqui, rapaz. Acho que a água não bate aqui, não, doido. Vamos pegar esse jet, rapaziada. Vamos pegar esse jet e vamos procurar, mano. Vai ser melhor. Deixou aqui, rapaz. Bobiano dançou, hein. Deixou aqui e dançou. Vamos dar uma volta. Não parei, não, doido. Aê, parceiro. Vamos ver se nós encontra, galera. Beleza? Essas motos. Certo? Se a gente encontrar, a gente volta, pega a saveira e vai estar resgatando as motos. Deixa eu perguntar esses caras aqui, mano. Ô, parceiro! Você não viu as motos aí, não, rapaz? Por aqui, não, tiozão? Olha, metendo a do louco também, né, vagabundo? Fala com nós, não, né, rapaz? Depois você quer falar, tiozão. Nossa, rapaziada. Vamos estar dando mais uma volta por aqui, mano. Por aqui eu não estou vendo é nada, rapaz. Olha, onde é que nós já está? Mano, vamos voltar, rapaziada. Vamos voltar. Eu acho que não deve estar por aqui, não, hein? Vamos voltar, que é melhor o que nós faz. Nós não achar essas motos aqui, mano. Nós liga pro tio. Tem que ligar pro tio e falar que nós não encontrou nada, rapaz. Você que está doido, hein? Opa! Opa! Oi! 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 Calma aí, parceiro! Para aí! Olha! Olha! Não vai embora, não, Jetsuki! Nossa, rapaz! E nem que eu encontrei, galera! Olha! Oxi! E nem que é duas motos do grau mesmo, doidão? Mano, startzinha, rapaz. Startzinha é top, hein, velho? Nossa, galera! Deixa eu montar pra ver como o pai fica nela, né? Olha! Nossa, está funcionando. Calma aí, calma aí. Vamos buscar a saveira, não é não? O mais rápido possível, velho. Vamos acelerar, vamos acelerar os passos. Acelera os passos. Vamos buscar a saveirona, rapaz, pra nós botar as motos em cima e ir pra rua do grau testar. Olha! Partiu! Ah, molecão! A saveira está abaixo aqui, está quase que no ano, hein, velho? Aqui, hein? Seguinte, mano. Liguei pro Tico. Mano, ele já avisou pro Tião, galera, mano, que eu encontrei as motos, certo, rapaziada? E está aqui, mano. Uma XRE300, mano, muito top. Essa daqui é, mano, top de verdade. E, mano, uma Start 160, meu parceiro. Vixe, mas essa daqui está ruim, hein? Você nem... Acho que é... Acho que é elétrica essa daqui, rapaz. Acho que é elétrica, hein, galera? Vixe, meu, mano. Você está doendo. Vamos botar logo ela pra cima aqui, rapaziada, que eu vou falar pra vocês, hein, mano? O kitzão aqui ficou top, hein? Mas pena que não é minha, galera, essas motos. Mas, mano, vamos estar colocando elas aqui em cima, certo? E vamos pra rua do grau. Nossa, galera, eu vou falar pra vocês, viu, mano? O mais difícil de colocar aqui agora foi essa XRE300. Foi a última. Mas, mano, eu consegui estar colocando, certo, galera, mano? As motos aqui em cima. E o que a gente vai ter que fazer agora, rapaziada? A gente vai ter que ir pra rua do grau, beleza? Pra estar podendo testar essas motos. Pra ver se elas realmente estão aprovadas, beleza, galera, mano? Pra ver se não está com nenhum defeito. Pra depois a gente poder entregar pro dono, né, galera? Que aqui, mano, não é desenrola. E, mano, pelo que eu estou vendo, já tem até uma saidinha, rapaziada, aqui em cima, hein? Deixa eu ver se fecha com a samba aqui, rapaziada. Ixi, não fecha não, rapaz. As rodas da moto ficam pra fora ali, vixi. Deu ruim, hein, galera? Deu ruim, meu parceiro. Mas vamos embora, mano. As motos já estão aqui em cima, beleza? Deixa eu só estar parando aqui, ó. Aí, ó. Meu lugarzinho preferido, rapaz. Deixa eu ver se é aqui. Acho que nem aqui não, acho que é no outro, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu caçar aqui, rapaz. É não, galera, é lá atrás. Vamos dar uma volta aqui, então. Vamos dar ré, vamos dar ré, né? Calma aí, parceiro. Enquanto eu tô dando uma ré aqui no carro, hein? Toma cuidado. Toma cuidado aí, rapaz. Pra não bater aqui, velho, no meu carro. Certo, galera, mano? Vamos tá fazendo um lanche primeiro aqui, né? Ixi, rapaz. Deixa a assaveira aqui. Vamos tá comendo um hamburgão aqui. E, mano, nós já é voltar na Rua do Grau, hein? Agora sim, de barriga cheia, já comi aquele Maczão top, né, galera? E agora a gente vai tá testando as motocas, né, meu parceiro, mano? Primeiro, galera, a gente vai tá testando essa start aqui. Pra gente ver como que ela se sai. Fechou, meus parceiros? Então, rapaziada, vambora. E agora sim, meu patrão. Toma. Ó. Ela já sobe... Nossa, ela já sobe fácil demais, hein? Toma, subiu. Ó. Rapaziada, eu não fui pra Rua do Grau, mano. Porque a Rua do Grau estava miada, hein, galera? Vou falar pra vocês, hein, mano? Miado de verdade. Toma. Subiu? Nossa, mano. Aqui é top. Só que tem umas movimentações de uns carrinhos aqui, rapaziada. Ó. Toma. Manda demais, rapaziada. Essa moto aqui, hein? Eu vou descer de lá de cima, hein? Se liga só, rapaz. Aqui, ó. Olha. Nossa, mano. Essa moto aqui, rapaziada, mano. É top demais, velho. Vou descer daqui, rapaziada. Se liga, hein? Deixa eu fazer a volta aqui, ó. Toma. Mandou? Só na lentinha agora, hein? É só ir controlando, rapaz. Só ir controlando, galera, agora, ó. Toma. Calma aí, parceiro. Nossa, valeu, tiozão. Você é demais, rapaz. Nossa, rapaziada. O cara viu que a gente estava mandando o Grau, mano. Já saiu da frente logo. Será que eu não consigo fazer a volta aqui, hein? Será? Nossa, calma aí, parceiro. Nossa, rapaziada. Toma. Ó. Ah, moleque. Eu vou falar pra vocês, rapaziada. Startinha, mano. Não tem comparação. Certo, mano? É uma das motos mais top pra estar mandando o Grau. Mas essa daqui também não fica pra trás, não, hein? Vou estar subindo lá, rapaziada. Vocês vão ver o Grauzão de Xerrona, hein? Toma. Ó. Essa daqui é louca demais, mano. Você tá maluco, parceiro. Vambora. Aqui, ó. Mandou. Toma. Calma aí, parceiro. Vou mandar um mais top aqui, rapaziada. Toma. Mandou. Subiu. Devagarzinho. E, mano, os caras aqui são muito gente boa, velho. Deixa eu mandar os Grauzão, rapaziada. Suave. Nossa, essa daqui é mais pesada, hein? Toma. Nossa. Caiu não, hein? Caiu não, hein? Ó. Ah, moleque. Tá ligado? Mas, rapaziada, mano. É o seguinte. As motos são sensacional. Beleza. Top de verdade, rapaz. Top. Calma aí. Pode passar. Pode passar. Vixe, mano. Quer que eu tire a moto daqui, rapaz? Deixa eu tirar a moto aqui pra esse banguelo passar, galera. Vai ter nada louco pra cima de nós, velho. E é o seguinte, rapaziada. Eu não sei vocês, tá ligado, mano? Mas eu iria muito de XR, tá ligado? Apesar que a Start é uma moto bem top, bem levezinha pra tá mandando um grauzão. Entendeu? Mas você, rapaziada, eu quero saber de vocês aí qual moto vocês teriam, fechou? A Start 160 ou a XR E300, meu parceiro. Tá ligado, meu parceiro. Já fala pra nós aí. Beleza pra nós estar vendo. Entendeu, rapaziada? E, mano, eu vou ficando por aqui. Vou estar em servizão por aqui, fechou? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!